Jesus, eu alvejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu. Os irmãos que eu me entombro é Jesus, ó da minha pureza, dá-me ver a luz. Libera a luz, a libera a luz, ó da minha pureza, dá-me ver a luz. Jesus, me acorde enquanto lhe dá pra colocar tudo no santo altar. Ó, te me entrei nas sombras repulso, ó da minha pureza, dá-me ver a luz. Libera a luz, a libera a luz, ó da minha pureza, dá-me ver a luz. Jesus, com instância humilde ou bem, que o sangue perfeito, pureza me dê. Me louva a minha fonte, a porta da cruz, ó da minha pureza, dá-me ver a luz. Libera a luz, a libera a luz, ó da minha pureza, dá-me ver a luz. Jesus, nesse instante, espalha o amor, e a alegria, dá-me ver o meu coração. Aqueles que o Espírito pedem a Deus, dá sempre a pureza, dá-me ver a luz. Libera a luz, a libera a luz, ó da minha pureza, dá-me ver a luz.